Quanto beat aí Jaxana? Antiga não me queria, não me deu atenção Hoje tô chefe, tô bonito e você que pode são Joga pra raú, joga pra ladrão Joga pra raú, joga pra ladrão Volta o beat aí de janezada Antigo eu não me queria, não me deu uma atenção Hoje eu tô chefe, tô bonito e você com a audição Joga pra raú, joga pra ladrão Volta o beat aí de janezada Antigo eu não me queria, não me deu uma atenção Hoje eu tô chefe, tô bonito e você com a audição Joga pra raô, joga pra ladrão Joga pra raô, joga pra ladrão Antiga não me queria, não me deu atenção Hoje eu tô chefe, tô bonito e você pode são Joga pra raô, joga pra ladrão Joga pra raô, joga pra ladrão Friends and girls, they wanna have fun Oh, girls just wanna have fun